Gislaine. Gislaine? Isso não te pertence mais! A professora para Novos Cobres. Olha, minha personagem é Gislaine. Aí a menina me falou assim, ah, eu tinha uma amiga Gislaine, ela morreu queimada. Eu falei, joga sal, né, nessa criatura. Aí eu fiquei nervosa. Aí eu falei, eu vou ter que ressignificar isso. Aí eu peguei, lembrei que meu pai brincava com os passarinhos. Aí eu falei, minhas vivências têm que ter... Gislaine. Gislaine. Aí eu comecei a brincar com isso para poder... Pegou. E pegou. Passou-se muito tempo, até teve um negócio super chato que disse que no metrô foi no ônibus de uma linha. O cara roubava, as pessoas diziam, isso não te pertence, mas eu fiquei arrasada. O que foi, querida? Isso não te pertence mais. Eu roubava o anel, eu botava. Aí o Chama disse, pare com isso. Para não estar incentivando, né? Tirar só as coisas que você está malucando. Eu dizia assim, tudo bem, querida. Como vai? Olha! E aí o personagem fluiu e tal.